Como é pra ajudar alguém, ninguém me apoia nessa porra aqui, né? Sabe por que eu matei algumas pessoas? Sai daí, mano, sai daí que eu tô virado do cão aqui já. Cara, eu não sei porquê, mas eu tô sentindo um cheiro de treta no ar, tô sentindo. Titi Osama, isso é racismo, você está louco? Titi Osama, não atira. Ei, por que os catapontos? Vai ter... Eita, eita, olha aí, Osama, você é louco? Vai tomar bala, hein? O cara vai atirar em mim, hein? Você vai atirar em mim? Ah, precisa querer atirar em mim. Titi Osama, você está ficando louco? Ô, Osama, mas não, hein? Aí atira... Pode bater o cara, pode bater. Bom, agora a ideia é eu sair daqui sem ter treta, né? Então, tá tudo na mares de ousadia. É, vamos ver por onde é, né? Ah, Closive Renovation. Não, não é por aqui, não. Ah, meu irmão, eu já esqueci por onde é. Ih, maluco, vai foder tudo aqui agora que eu tô sentindo. Eu tô sentindo que vai dar merda. Tô sentindo. E aí, cara? Ah, os policiais estão de zoeira comigo, não. É, os policiais estavam vendo o tio Osama aqui, né? Os clonos de tio Osama estão fazendo nada. Tá atirando em mim. A mulher tava mirando em mim. Não sei porquê. Mas eu vou sair dessa treta aqui, Lox, não. Eita, que vai dar merda. Vai de boa, vai de boa. Finge que não é ninguém. Isso. E aí, galera? E aí, galera? E aí, não. Stop o quê? Eu sou inocente nessa porra. Ficando louco? Eu quero ir pra casa só ver minha família. Minha mulher gorda que tem esse borreiro na vagina. Olha. Eita. Calma, calma, amigo. Amigo, galera. Eu só preciso chegar até aquele ponto ali e pronto, acabou. Tudo acaba pra mim. Eu só necessito disso. Eu não sou o vilão dessa história toda. Eu só sou o demônio dessa história toda aqui, desse jogo. Vem aqui, gatinho. Vem aqui, gatinho. 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 Tá tendo treta. Tá tendo treta. Tá tendo treta. Não olhe pra trás. Não olhe pra trás. É isso. Aí. Conseguimos. Aí, galera. Estudem um pouco pra ser igual a eu aí. Muito bem. Agora vamos ter que fazer o quê? Agora é pra concluir. Nós temos que ir lá no... No quê? Ah, não. Pera aí. Agora só precisamos ir aqui agora no cemitério. Que olha aqui. Que pra acreditar, né? Tá muito perto. Nossa. Só tá no outro lado do mundo. Vai demorar pra cacete pra eu chegar lá, mano. Eu tô precisando de leite, gente. Eu só quero leite. Por favor. Eu só quero leite, galera. Não quero zoar com ninguém aqui. Só quero leite. Ok? Ok? Então. Vai ter treta nenhuma, galera. Pode ficar tranquilo. Mano, não tem leite aqui? Mas vocês só podem estar de sacanagem comigo. Me diz que tá de sacanagem, cara. E agora? Como é que eu vou encher minha vida aqui? Só pode estar de sacanagem mesmo, vocês. Mano, o policial tá aqui atrás de mim. Não sei por quê. O que eu fiz de errado, mano? Foi nascer. Mano, eu vou embora daqui porque tá tendo muita zoeira comigo aqui. Eu não tô gostando de nada. Não tô gostando de nada. Nossa, mano. O jeito vai ser tocar o foda-se mesmo. Beleza, eu aguento. Eu aguento essa zoeira toda. Tudo bem. Vamos tentar. Vamos tentar chegar lá nessa vida. Só tem um de vida. Um de vida, mano. Muito bem. Ninguém precisa me ver. Ninguém precisa olhar pra mim. Finja que eu não existo, galera. Finja principalmente os policiais. Não sei por que essa violência é toda comigo. Não sei por que... Olha lá. Os policiais de novo aqui. Frio o caralho, mano. Sai fora. Ah, vou ter que vir pra lá. Tá de sacanagem que eu vou ter que voltar pra cá. Mano, eu não tô acreditando que eu vou ter que vir aqui na minha loja da Rockstar novamente. Aí, novinha gostosa da porra. E aí, Jones? E aí, como é que está a vida aí? Eu vou por aqui porque eu não quero treinar com ninguém. Hoje eu estou na paz de ir. Mas eu vou levar esse galão de gasolina aqui por garantia. Erguei as mãos na glória, vale Deus. Aí, aí, beleza? Beleza? Estou na paz hoje. Mano! Olha, olha, olha. Minhas armas têm vida própria, mano. Puta que pariu. Estou sentindo que vai ser difícil chegar lá, mano. Estou sentindo. Ou é impressão minha ou vai ser difícil mesmo. Vai, mano. Vai ser difícil pra cacete. Beleza. Só não precisa olhar pra sua cara. Eita. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu não gosto da cara dele. Mano, quem tomou o lugar aqui foi essa... Parênteses ou decência? Ah, mano. Eita, porra. Ela não me viu, não. Ela não me viu, não. Beleza. Já estamos na porta do capirota aqui. Caraca, mano. Pô, eu queria a vida, mas eu peguei umas... 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 Tesoura aqui com ebola. Então tá bom pra mim. Ai, meu. Vai dar delícia aí, hein? Vai dar... Vai dar break. Vai dar bug. E aí, Joe. Valeu, falou-se. Aí sim. Isso aí que é o companheiro de coração. Muito bem. Não tem porra nenhuma aqui. Só tem uma arma falsificada da China. Mas beleza. Agora... A ideia é que tem a vida aqui, né, mano? Olha o que é isso aqui, cara. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Não posso subir aqui, mano? Ih, maluco. Aquele negócio que deixa o cara... O cara na posição lenta aqui. É bagulho louco esse negócio. Ah, finalmente, cara. Finalmente. Porra, precisa que ia dar merda. Agora se não, vamos tocar o foda-se lá. E aí, galera. Aqui parece ser a favela do Rio de Janeiro, né? Eita, nois. O cara quer treta comigo aqui. Eita, querem treta comigo aqui. Querem treta... Querem treta comigo aqui. Aí, caralho. Sai daqui, mano. Sai daqui. Eu não gosto de você, não, também. Não confio em ninguém aqui. E aí, palestras? Você estava vendo... Você estava vendo aqueles que começaram a zoeira, né? Vocês vão atirar em mim, né? Mas vocês não vão conseguir me pegar porque eu sou fresh. Eita, porra. Pegou no lugar errado aqui. Pera aí, Joe. Pera aí, Joe. Não é por aqui, não. Valeu, galera. Vocês não vão conseguir me pegar. Vocês não vão conseguir no final do turno. Não vai pegar não aí. Deixa eu derrubar aqui. Ah, não vou derrubar não. Vai me pegar não, Joe. Vou se teletransportar. Já estou se teletransportando aqui. Já era. Aí sim, hein? Aí eu estou... Olha, nossa. Não acredito. Sexy oco. Ai, vou deixar um oco nesse rabo, meu irmão. Meu irmão, que... Eu sou procurado da lei agora. Puta que pariu. Mano, por que eu não estou gostando desse lugar aqui? Eu não estou gostando dessa cidade. Aí eu vou ter que virar aqui agora. Vamos pela... Pela Avenida Brasil. Eita. Até que eu não estou gostando dessa galera aqui. Eu não estou gostando. Eu não quero violência com ninguém aqui. Isso é de zoeira, viu? Eu só estou aqui de zoeira. Beleza. Policial, não quero tratar com você. Não quero... Isso. Boa, garota. Boa. Aí eu vou ter que chegar... Ah, tem um esconderijo. Ah, não. Não é por aqui, não. Só que era por aqui. Mas não é, não. É pelos negócios de tétano aqui. Beleza. Parece até o Vale do Tétano aqui, né? É o Vale do Tétano. Ih, meu irmão. Oh! É o castelo do... 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 Do Harry Potter. Que eu não sou Harry Potter-eiro. Sei lá como é que fala. Mas muito bem, né? Vamos entrar agora na igreja. É isso aí. Vamos se confessar, né? Olha, abram a Arlas agora. Erguei as mãos. É glória, vale o Deus. Eu não sei cantar essa música, não. Olha lá. Ah, que chique, hein? Que chique, hein? Olha. Gostei. Olha. Nossa, que car... Nossa, parece uma igreja. Parece até um castelo, hein? Na verdade é um castelo, né? Só que é um castelo pra um padre. Pedófilo. Quero ver nego. Quero ver nego dar dislike agora. Ih, tá falando de religião. Ah, meu irmão. Se foder. Até que pra uma igreja tem muita arma, hein, gente? Eita. Olha. Tô sentindo, hein? Olha. Olha. Sinais, sinais de Deus aqui. Sinais positivos, né? Ou negativos. Eita. Vai ter padre aqui. Será que... Eu tô com medo de alguém me abusar sexualmente aqui, hein? E aí, padre? É você? Olha, tem uma porta aqui do mal, hein? Ih, maluco. Esse lugar aqui é meio bizarro, hein? Tô com medo. Mano, eu tenho que pegar essa caixa aqui do padre. Ah, confeccionário é aqui, né? Vamos se confessar por onde? É aqui? É aqui. Vamos entrar na glória de Deus. Lugar do capeta, maluco. Cara, eu tô com medo. Parece até que é lugar de residente, viu? Aí. Veja que maturidade essa menina vindo de sair assim desse jeito pra igreja. Não pode um negócio desse. O que o padre pode ter feito com ela? Nada, porque o padre só gosta de menininhos. Não é não, padre? Né? Ele não quer nem falar. É aquela reportagem da Globo. Vamos ver aqui. Eita, confeccionário. Mano. Olha, que che... Mano, que cheque, hein? Gostei, hein? Esse negócio aqui é de ouro? É de ouro, mas... Cara, é grande pra cacete esse lugar. E aí, Jack? E aí, o Zambote? Esse lugar é grande pra cacete, mano. Olha só. Uh! É de ouro, né não, né não? Vamos entrar aqui nessa... Vamos abrir essa porta aqui. Eita. Vamos ver o que tem aqui de zoeira. Aí, já me perdi. Já me perdi, cara. Vamos voltar pra lá. Vamos voltar pra lá. Vamos se confessar logo. Sai fora, maluco. Já tem vida aqui. Eu não sei por quê, né? Por quê? Porque vai ter alguma treta, eu acho. Será? Aí, eu vou pegar por garantia, né? Porque vai, né? Que dá merda mesmo. Beleza. Tamo chegando perto, hein? Tô sentindo... Não, tá de sacanagem. Me diz que tá de sacanagem. Acabando que esperar. Mano, eu não vou esperar isso aí tudo, não. Tô ficando louco. Muito bem. Vamos pro final da fila. Vamos pro final da fila. Tudo bem. Posso bater o papo com você, brilho? Gente, dando um dedo assim. Que negócio é esse? Negócio... É um negócio hipócrita. Vocês vêm aqui só pra zoar, né? Tô ligado. Bom, cara. Eu tava pensando em votar em A.S. Mas eu tô na dúvida aí. Qual é que vai roubar mais? Mas eu acho que eu voto em Marina. Não, pera aí. Marina já acabou o turno dela. Na verdade, já acabou as eleições de lá pra cá, né? Porque eu não sei que dia eu vou postar esse vídeo. Tava pensando em votar em Tiririca. Mas ele é deputado estadual, abistado. Ué. Ação quer conversar comigo? Então, foda-se. Nossa, tava demorando demais, gente. Vamos nessa aí logo. Que eu quero confessar. Não que eu precise, né? Porque, claro. Eu sou um homem de bem. Eu nunca matei ninguém. Nunca toquei fogo em ninguém. Nunca cortei ninguém. Nunca machuquei ninguém. Nunca destruí a alma de ninguém. Foi mal. Beleza. Se eu quero conversar comigo, não conversa, mano. Beleza. Entra aí agora. Entra aí. Depois daí é eu, né? E depois daqui é eu, gente. Gente. Por que a galera não quer falar comigo? Foi bem rápido, hein? Você tem poucos pecados, né? Parabéns. Agora é minha vez, né, padre? Olha, padre. Padre, eu pequei um dia desse. Eu... Meu cachorro tinha cagado. Eu... Eu... Foi isso mesmo. Isso mesmo. Eu dei um ossinho a ele. Eu sei que ele tava errado. Porque ele tinha ca... Oi? Eu não entendi o que você falou mais. Mas se confessei, né? Dane-se. Padre, não estou entendendo isso. Não estou entendendo. Não é igreja? Por que vai ter tanta treta aqui? Por que vai ter? Eu não tô gostando disso. Eita. Vai ter treta entre padres, cara? Os cois da sombra? É os cois da sombra. Ah, não. Olha só quem é. Nossa, madafokers. Precisa morrer, infideles. Ai, Titi Osama. Você tá louco. Ei, galera. Vamos chegar aí. Mete a bala no Titi Osama. Vamos morrar os Estados Unidos agora. Chega aí, chega aí, galera. Pela primeira vez, estou no lado dos padres aí agora. O bagulho é louco. Mas vamos lá. Tocar o foda-se, cara. Eu sei que os padres vão meter bala em mim também porque eles estão nem aí pra mim. Que se foda aí, ó. Ei, cara. Tá vendo treta lá, viu? Guerra... Olha. Eita, nossa. Que o cara tá aí, hein? Vai matar o cara. Deixa eu pegar a minha pistola aqui. Deixa eu pegar meus 52 aqui, mano. Não mato o cara, não. Eita. O que foi, mano? Oi? Não, eu não quero... Mano, é que... Ei, você quer atirar em mim, mano? Você tá ficando louco? Padre. Se você atirar em mim, eu meto bala, hein? É por onde? É por aqui agora, né? Ai, meu irmão. Mano, os caras não querem me ajudar. Os caras não querem cooperar. Os caras não querem cooperar, mano. Os caras não querem cooperar. Vai. Matou, 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 matou. Olha, até... Beleza, policial. Eu tô ajudando vocês dos Estados Unidos que querem meter bala em mim. Tá chorando em quê, mano? Eu tô ajudando você. Você tá... Você quer atirar em mim, padre? Tá ficando louco? Por isso que eu disse, né? Eu sabia que ia ter treto. Eu sabia que ninguém ia me apoiar. Como é pra ajudar alguém, ninguém me apoia nessa porra aqui, né? Será que eu matei algumas pessoas? Sai daí, mano. Sai daí, que eu tô... Eu tô virado do cão aqui já. Olha que vai ter Kajibushi aqui. Kajibushi tem um monte de Skabi. Ai, meu irmão. Beleza. Agora fudeu. Mija, mano. Isso. Boa. Não sei por quê, mas eu tô na rede. Ah, agora é só o que faltava. Ah, vai. Tá de sacanagem. Me diz que tá de sacanagem. Vou ter que gastar mais minha urina... Minha urina milagrosa. Não acredito nisso. Isso aqui é uma urina... Uma urina milagrosa, mano. Vai acabar meu mijo já. Vai tá acabando minha urina, mano. Eita, que eu não tô gostando disso. Não tô gostando. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Isso. Boa, boa. Legal. Olha só, que eu tô com um negócio aqui muito louco. Isso aqui que é do bom, mano. Coca-Cola, ó. Vem aqui agora, gente. Não, eu vou guardar isso aqui pra minha mulher. Já tô saindo daqui, né? Eita, tá chegando o Zan... Titi Osama tá ali. Olha, Titi Osama tá ali, bro. Eita, porra. Ah, velho. Porra. Vem cá na taxa de bucha aqui, mano. Agora eu tô estendendo vocês já. Tô estendendo a zoeira de vocês. Porra, é, mano. Aí não, é. Tá vendo aí o modofoco que eu dei em vocês? Se você chega na violência... Se você chega na violência, é assim, é. Tem alguém atirando em mim. Tem alguém atirando em mim. Mano, o que é que tá atirando em mim? Tô com o foda-se, maluco. Sai, sai, sai. Sai fora, galera. Sai fora. É você, né? Era você, né? Era o Zumaque. Puta que pariu. É que tá atacando fogo. Ai, Didi. Ai, Didi. Sai, Didi. Tá tendo muita treta aqui. Eu vou embora, hein. Carota de bucha ali. Vou sair daqui. Tem uns caras ali guarda... Eu vou só de zoeira. Só de zoeira. Só de zoeira, Didi. Toma essa aqui. Que merda, mano. Bom, então, eu sou, né, galera? Como sempre, se você curtiu, like e favorito. Se puder, compartilhar para seus amigos nas redes sociais. Agradeço muito e vou ajudar muito na divulgação do canal. E siga o Renegame no Facebook e no Twitch, se você não segue, beleza? Muito obrigado por assistir. Se vejo na próxima. Valeu e fui. Fala, galera. Tô de volta aqui com mais um vídeo do Renegame. E hoje, você já deve ter visto aí como é o jogo, né? O jogo é do caralho mesmo. Na realidade, eu nunca joguei, né? Mas deve ser do caralho. Porque alguém recomendou, né? E não vai ter... Não pode ser teu filho da puta assim. Esse cara que recomendou. Parece que o jogo ser ruim, né? E esse jogo foi indicado por João Nóbrega. Olha, Carlos Alberto de Nóbrega. Deve ser parente de Carlos Alberto de Nóbrega, né? Obrigado, João, por ter indicado esse jogo aqui. Que eu estou jogando aqui agora. Eu só dei uma conferida nele. E eu tô arriscando agora.